E aí galera, uma boa dica para conseguir bater bem o backhand, é você conseguir ter uma distância de pernas boa, olhar por cima do ombro para não deixar cair e seguir o golpe, passar com a perna esquerda para frente para conseguir direcionar bem a bola. Acerca de backhand, eu no meu caso bato backhand com duas mãos e a dica que eu tenho para vocês é a seguinte, quando preparo um movimento deixo os braços bem perto do corpo para usar como se fosse um shilling, então vocês deixam os braços bem perto do corpo e na altura de bater na bola vocês esticam o máximo possível para poder ter essa velocidade de braço que vai gerar potência e controle. Aqui é o Matheus Coutinelli, que vim aqui dar uma dica de backhand para vocês, falar um pouco de como eu posso para fazer um bom golpe, acho que o equilíbrio do corpo é bem importante e a aceleração dos braços, a estabilidade do tronco e abdômen para passar bem os braços e uma aceleração com as duas mãos. Então é uma coisa que as duas mãos ajudam a ter uma bola mais rápida, conseguir tirar mais o tempo, entrar mais na quadra, mas junto com essa estabilidade do tronco e para conseguir passar bem os braços, a acelerança. Fala galera, sou o Marcelo Zorma e hoje eu vou dar uma dica para vocês de backhand, então como o meu backhand é com as duas mãos, vou dar uma dica com o backhand de duas mãos. Bom, uma coisa muito interessante, acho que às vezes muita gente não sabe é que eu, no caso que eu sou destro, o backhand de duas mãos, a mão que acaba dominando ele, no meu caso como eu sou destro, é a mão esquerda, então é muito importante, às vezes o pessoal acha que a mão esquerda está ali só para apoiar, mas não, ela é muito importante para você principalmente empurrar a bola da direção no golpe e tudo mais. E uma dica muito importante, eu também prometi esse erro quando eu era menor, é a questão do pé de apoio da frente, ele nunca está apontado para o lado, a ideia é ele estar sempre apontado ali em direção ao poste da rede, porque aqui pelo lado você acaba travando o giro do seu tronco, travando também o quadril, então isso acaba, você vai perder potência e até mesmo pressão no golpe. Muito importante, o seu pé ele está, não também para frente, mas apontado lá em direção ao poste da rede, onde você vai conseguir transferir todo o peso do seu corpo e até mesmo, às vezes, acabar passando a perna de trás, que isso vai acabar te dando um pouco mais de potência e controle no golpe.